Este é o pedido da Palavra de Deus hoje para nós Não fechemos o nosso coração Ouçamos a voz É a Palavra de Deus que está dizendo para nós hoje Hoje é o pedido que abra bem o coração para tomar essa Palavra E que a Palavra é apresentada a nós Formalmente pela Bíblia Formalmente pela liturgia na hora do coração Mas a Palavra de Deus Ela é comunicada especialmente para a gente Em momentos oportunos na vida do Caribe Deus é um jeito de falar casamento Ele é um jeito Ele sempre fez isso Ele sempre achou dessa maneira Desde o Antigo Testamento E depois do relato do Evangelho E certamente Ele continua fazendo isso no nosso dia a dia É sobre isso que nós vamos repetir hoje aqui É sobre isso O jeito que Deus inventa de se aproximar da gente Para dizer um recado muito direto para nós e nossas vidas Por isso que a Palavra de Deus é a resposta do sentido da Palavra de Deus Ele faz isso no mesmo começo E nós testemunhamos isso pela Palavra de Deus Como nós vimos hoje A leitura do Antigo Testamento Certamente ele ia arrumar água sem aquelas pessoas ficassem preocupadas e remitir a água para a sua jornada Deus poderia dar água para eles Mas vejam só uma pessoa falando como é que é o método de Deus para a sua jornada Ele arruma um jeito de fazer com que as pessoas tomem alguma iniciativa Ele está dizendo que ele colocou o carro no deserto Foi de reclamar Reclamaram E então Deus se manifesta Se manifesta por aquele enteiro que ele escolheu para todos os que fizeram no deserto Que ferveu a rocha e saiu água para saciar a água Deus entende de uma forma Arruma um jeito Da mesma maneira como nós vemos hoje Essa louca história da Samaritana Uma das melhores para nós Essa história tão conhecida por todos nós Sabe que na catequese Essa passagem de Samaritana é usada exatamente como O jeito de se fazer a catequese verdadeiramente Que catequese Ela deveria ser Muito com Jesus Cristo Onde Através de um diálogo A pessoa se descobre E a partir daquela descoberta Começa o nosso diálogo Foi exatamente a situação que se avalia Porque Jesus Porque Jesus não estava ali no posto Alguém tem dúvida que Jesus era Deus Tem dúvida que Jesus não se quer Ele não sabe Ele não estava lá Ele não passava a sair de lá Ele arrumou isso como um jeito de conversar com aquela pessoa Ele arrumou o jeito de dizer Para que a pessoa pudesse perceber que Ele era algo mais vital Essa é a palavra importante Ele arrumou o jeito de comunicar Uma mulher que havia algo mais vital Que a água passada Jesus Cristo Podia dizer A rua viva Isso foi um passo dado Para a mulher Curiosamente Logo depois Que Jesus Cristo Comunica isso para ela Vê-se aquela mulher O que ela faz Ela sai fazendo Ela sai Dizendo Jesus Cristo Para os outros E Consegue Convercer Muitas pessoas Que nos tratam Só de mandarim Estar ali Muitas pessoas Não encontram O Senhor E ouvem Tudo aquilo E abraçam A fé De Jesus Cristo E depois de abraçar Nessa fé Jesus Cristo Ainda Segue em frente E aquelas pessoas Conseguem Não incluir ainda Não é mais Que a sua palavra É a nossa Que nós Nós A própria Bota Dele Aqui Se dá A cara de nós Mas Aquilo que a gente Mais altamente Que nós temos Em nossa fé A fé Ela não é Transmitida Através Do Espírito A fé Não é transmitida Através Do peito Pessoal A fé Não é transmitida Porque Alguém fala De algo Que Jesus Que Jesus De muita gente Mas É É Resultado De Vim Como Conseguir No Mundo Mundo Depois Desses Módromos O Senhor Jesus Cristo, a vida da gente, e se por acaso, a nossa vida do povo, ele me dá falta, se pode com Jesus Cristo E Ele vai arrumar o jeito, fazendo o que a gente desperte Mas para isso, a oração do salvo, não pode ser só uma pressa, não pode ser somente uma oração Tem que ser, de fato, um anseio, tem que ser um desejo Hoje não fechei os nossos corações, mas ouvi a morte do Senhor Não pode ser só uma pressa, tem que ser um desejo, de fato Mantendo essa disposição, Jesus Cristo, surge na melhoriação Dá o recado aos dos encantamentos, sendo os desejos de todos os outros E mais pessoas conhecidas ao mundo, a verdade Creio em Deus o Pai e o Pai